Acabou a semana santa galera, mas ainda tá caro. Chuva vem direto, mercadoria não dá que preste não. Olha aqui o tomatezinho aqui. 125 galera o tomate. Quando tá caro, vem todo verde assim. Alguma madura que tem. A madura que tem, a chuva arrasta o tomate. Viu? Por isso que fica caro. Quase não tem. Pimentão, 85 reais galera. E esse pimentão aqui galera, ele não tá legal não. Eu peguei porque não tinha outro galera, é o que tinha. Eu vou perder muito dele. Ele tá... Ele tá doente galera. Lá eu já tirei um bocado, amanhã eu vou tirar mais um bocado, vocês vão ver. É lagarta dentro dele galera. Não tá legal. Caro, caro e não tá bom não. O rio não tem não. Pouco demais não. Mas também é o tempo. Como é que faz verdura? Galera, segue nós aí pra dar uma fortalecida. Quem puder, quem quiser. Valeu galera. Obrigado aí por... Tá assistindo nós aí. Valeu.